Era exatamente isso que eu faria agora. Pegaria num farnel com uma broa de milho, juntaria um bom vinho, um bom queijo e sentaria-me num lindo baloiço a voar entre as nuvens sob uma paisagem verdadeiramente paradisíaca. Tudo isso aqui no norte de Portugal, mas concretamente na Trofa, onde foi recentemente inaugurado o Baloiço do Meco. É assim, não é, Francisco? Alguns como eu talvez já nem se lembrem de andar de baloiço, mas agora no município da Trofa já é possível. Uma estrutura de madeira, uma corda e um assento deram origem ao Baloiço do Meco, que fica, como eu estava a dizer, na Trofa e que tem uma origem peculiar que vamos agora conhecer com o Xavier, que pertence à Associação Recreativa de Pardela. Olá, Xavier. Antes de mais, qual é a origem, então, deste Baloiço do Meco? Também tem um nome interessante. A origem surge numa conversa de amigos, da qual fazem parte da Associação Recreativa de Pardela, uma conversa de café, em criar um baloiço aqui no nosso concelho, principalmente na nossa freguesia. E surgiu a ideia de fazer aqui em cima, na cabeça do monte de Pardela, conhecido por Meco da Guerra, visto a termos de ser o ponto mais alto e existir um marco que regula as altitudes em termos de cartas militares. E também por pertencer à aldeia da qual a Associação faz parte. Ou seja, nós estamos a falar de um grupo de amigos que estava num café e que, de repente, tem assim uma ideia fora da caixa, por assim dizer. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não eram no café, mas a nossa sede é mesmo para isso. E estávamos lá a beber o nosso copinho e a tomar o café, assim seja, e foi um de nós sugerindo isso. Pergunto-lhe porquê. Porquê esta ideia? Porque realmente é original, tem uma vista fabulosa sobre a cidade da Trofa, para além de outros pontos que é possível atingir, nomeadamente a linha do mar, quando o tempo nos permite. Mas porquê esta ideia? São todos tropenses? São todos tropenses. E também de construir foi por já termos também visto num ponto ou outro no nosso Portugal continental e surgimos fazer aqui porque aqui também passa muitos rumeiros para o São Gonçalo e fazem aqui até o São Gonçalo Pequeno, que é no terceiro fim de semana de janeiro, que é até interessante para quem tiver a ouvir também a este pequeno São Gonçalo que fica aqui uma pequena rumaria. E também passa aqui também os caminhos de Santiago, que é também um ponto de passagem que envia a impregnação de Santiago um mais motivo para poderem descansar, aproveitar, avaliçar e ver esta vista. Desfrutar desta paisagem, não é? Exatamente, desta paisagem lindíssima que nós temos e como o Francisco disse, que dá para ver a linha do mar e não só desde a Serra Amarela, o Jerez, a Cúpula do Salmeiro e dá perfeitamente para recuperar e para apreciar a natureza e também outros motivos, também é que vem aqui muita gente a andar de bicicleta, de moto. Ou seja, eu já estou a ver que isto é um ponto de interesse porque passa aqui muita gente e vocês aproveitaram o útil, juntaram o agradável e construíram, portanto, aqui este valor para que as pessoas também possam desfrutar aqui de um momento diferente. Vamos perceber então como é que surge esta construção, ou seja, como é que avança esta construção porque isto foi tudo quase à mão, por assim dizer. Foram vocês, o grupo de amigos, que de repente constrói esta estrutura? Sem dúvida. Nós, infelizmente, financeiramente não temos muito dinheiro e começou por começar a juntar as peças, é como um puzzle. Ora bem, tínhamos que começar a arranjar a estrutura de madeira, começámos a dializar até chegar a este ponto e dializámos com 3 metros de altura e barrotes de 20 de largura. Mas íamos ver que era pequeno e precisávamos de uma estrutura que fosse nem tão grande, nem tão pequena que fosse. Ou seja, vocês nem estariam a idealizar uma estrutura tão grande quanto esta? Tão grande quanto esta. Quando damos para ela, conseguimos orientar os paus, conseguimos depois idealizar, fazer o lettering das letras da balança do Maico, conseguimos um apoio de uma empresa que nos fez o corte a laser. Tivemos perguntar se tiveram ajudas e apoios nesse sentido dos produtos, por assim dizer. Tivemos dessa empresa, tivemos desse apoio e depois foi por mão na obra, trazer cá para cima batoneira, areia, cimento, água, isso tudo, nós por acaso, cada grupo, cada amigo, é versado ali em cada área. Temos desde serrelheiros, madeireiros, manutenção de máquinas e conseguimos juntar tudo e vir para aqui um sábado, de manhã até ao final do dia, almoçámos cá em cima, umas bifanas e umas minis. Foi um dia de convívio e fizemos tudo à mão. Abriu os buracos, pôr ao alto o balanço também à mão, sem fio por um, foi a olho, está bom, espiá-lo. E se tivermos só a ajuda de uma pequena trator para pôr o barrote em cima, foi como ficou. Ficou um bocado ali, nota se podia ficar mais centrado, mas não. É como uma cicatriz que fica para toda a vida e é até interessante porque olhámos porque fica a marca da história de nós ter-nos passado aqui o dia e ter feito as coisas o mais manual possível. Levaram à letra o lema de onde todos ajudam, nada custa. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida alguma, sem dúvida. E então, o que é interessante, portanto, vocês constroem este baloiço num sábado, primeiro de dezembro. O primeiro exemplo foi uma terça-feira. Ah, foi uma terça-feira. Exatamente. Tranquilo, Francisco. Ele só fica inaugurando dia 1 porque é quando nós colocámos a corda e o assento porque no sábado só tinha a mesma estrutura mas no sábado completaram então o restante. E na terça, que é o dia 1 de dezembro, dia até, engraçado, até dia de independência de Portugal e é quase como um marco histórico sem querer e foi a inauguração, dia 1 de dezembro, foi quando ficou tudo colocado. O que é interessante, depois da estrutura estar completa e pronta a ser utilizada, no dia seguinte vocês vêm cá e qual é o espanto? Muita gente, muita afluência. Na altura ainda não tinham, portanto, esta budação? Não, também não tínhamos esta budação porque as pessoas, infelizmente, iam com os carros até lá acima. Então nós aí decidimos colocar esta budação original e juntamente com o álcool gel também devido ao tempo de pandemia. Exatamente. Convém realçar que além de que isto seja, portanto, um projeto quase pessoal, não é? Que é vosso, vocês tiveram o cuidado de colocar aqui o álcool gel para que as pessoas, portanto, possam ter o devido cuidado neste tempo que passamos, correto? Sim, sim, sim. Nós temos sempre essa regra entre nós que é a segurança mesmo para os utilizadores. Vimos até aqui, não digo semanalmente, mas vemos sempre verificar o estado das cordas e a parte do álcool gel é importantíssimo porque não custa nada. É um pequeno gesto, mas grande. E vemos aí também repor o álcool gel, ter o cuidado de estar sempre a posto para quem vier aqui sentir-se em total segurança para poderem estar aqui na natureza, que não seja o motivo para as pessoas não virem. Xavier, e tenho a certeza que tendo em conta que foram vocês próprios a construir isto, que é um motivo de orgulho de cada vez que as pessoas vêm cá, sei lá, colocam uma fotografia nas redes sociais, publicam e fazem também alguma publicidade àquela que é a vossa, que foi o vosso trabalho e que é, como eu estava a dizer, um orgulho porque mostra também aqui o engenho das pessoas da trofa. Sem dúvidas, há que volta e meia, nós somos moradores daqui de perto e vimos cá acima também dar os nossos passeios e quando chegamos daqui vemos pessoas que vêm de conselhos vizinhos de propósito para ver o valor e se apreciar a paisagem e ter uma fotografia para publicarem nas redes sociais e ouvirem comentários a falarem bem daquilo que foi feito, claro que nos dá um orgulho até nos dá mais força, mas é para inventar mais coisas. Outra atividade, outra coisa qualquer, não é? Eu sei que a Associação Recreativa tem aqui outras atividades às quais vocês se dedicam, fale-me um bocadinho ainda que brevemente delas. Organizamos o raio do BTT da trofa e o trofa Urban Race. Infelizmente este ano o Urban Race não se vai realizar devido à pandemia ainda e em outubro estamos convictos que irá ser possível. Também temos o passeio de bicicletas antigas que é em novembro juntamente com as comemorações do município que é pessoas bem trejadas a rigor da época e trazem a sua bicicleta às pasteleiras fora do baú e desfilam ali no centro da cidade nas principais artérias. E temos a remarcação e a remarcação dos Caminhos de Santiago que apostámos nisso que também passa por aqui como referizei aqui passa por aqui e... Ou seja, vocês são uma associação ativa e que põe o povo da trofa e dos arredores não é? Dos conselhos vizinhos a mexer. Sim, sim. Nesse aspecto concordo também concordo consigo ao Francisco que é bom que nós sejamos assim porque também... Proativos. Exatamente porque também vai puxar outras pessoas outras associações que assim o seja porque nós seres humanos não estamos cá atrás uns dos outros e isso só é bom para o Conselho e sendo isto assim saudável se cada um trabalhar assim para ativamente para a comunidade só o Conselho fica a ganhar Conselho e nós portugueses ganhamos com isso. E que bem que é. Xavier, muito obrigado. Os meus parabéns também por este projeto e pela criação do mesmo. Eu já recordei aqui a minha infância ao iniciar esta reportagem no Baloice portanto vocês também podem relembrar a vossa e vir aqui então até ao Baloice Tomeco que fica na cidade da Trofa. Francisco, é maravilhoso voltar a andar de Baloice desde que sou mãe já o fiz por diversas vezes mas com esta paisagem imperdível ainda não portanto fica o convite para todos rumarem à Trofa e tirarem também umas fotografias para porem nas vossas redes sociais. e até a próxima.